Oi preciosa, tudo bem? Beste, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, vídeo em tempo real pra você porque eu não me aguento de ansiedade, preciso abrir esses pacotes e mostrar pra vocês olha o tanto de coisa que chegou aqui em casa, preciosa olha o tanto de coisa que chegou aqui, ai meu Deus recebidos da Shopee de novo, preciosa, da Lovito, que é uma loja incrível, a da Shopee é da China se você é da economia igual eu, você vai gostar da loja, porque além do preço ser ótimo e tem muita coisa bonitinha, a gente tem um cupom de desconto muito bom eu vou deixar o link de todas as peças aqui embaixo e também o nosso cupom de desconto pra você pegar lá na Shopee, tá bom? é uma loja que lembra muito a Shein, assim, vende muita coisa legal pra mulher, assim e um preço muito legal também, é sério, preciosa, é muito legal mesmo, o link da loja tá aqui pra você ver e é dentro da Shopee, e todo mundo sabe que a Shopee tem várias lojas, né, e tem muita loja lá boa então eu vou mostrar pra vocês, e eu tô muito ansiosa, porque aqui tem coisa de presente e eu gosto do presente, né, preciosa aqui nesses recebidos tem mais coisas pras pessoas do que pra mim mesma, entendeu? porque graças a Deus eu não preciso de nada antes eu vivia assim, cara, não tenho roupa, como é que eu vou, onde que eu vou, como é que eu vou me vestir porque eu não tenho roupa, e hoje eu não posso reclamar, porque eu tenho roupa pra sair pra me sentir bonita, graças a Deus, né, e graças a vocês também então já se inscreve no canal pra gente crescer mais, compartilha com as amigas, tá bom? usa muito o nosso cupom de desconto se você quiser, é um desconto muito bom, vale realmente muito a pena preciosa, eu vou te ensinar como você faz pra resgatar o nosso cupom lá na Shopee da Lovito, tá bom? você tá aí vendo o meu vídeo lindo e maravilhoso, já deixou o like, já deixou um coraçãozinho nos comentários vai lá na minha descrição, aperta o botãozinho pra baixo e aí tem ali escrito, tá vendo? pegue seu cupom, então você vai lá e clica, você vai direto pro site da Shopee lá no site vai aparecer esses cupons aí, se você tiver disponível, pra frete grátis já pegue, já guarda lá pra você, tá bom? aí você vai ali no cantinho, onde tá escrito inserir cupom e coloca, escreve o meu cupom da Lovito que é lovebaruo, não é barujo, tá bom? é baruo, não fui eu que escolhi, querida, foram eles, tá bom? e pronto, seu cupom tá ali lindo e maravilhoso e quando você clica nesse cupom, você vai direto pra parte da Lovito onde você vai ver várias roupas lindas, várias peças com preço muito bom eu acho os preços ótimos, preciosa e aí a gente tem um cupom e ajuda bastante, tá bom? então é assim que você vai resgatar o seu cupom lá no site da Shopee e bora ver as roupinhas, porque tem surpresa, hein? mas tem que comentar, hein, preciosa? tem surpresa vou mostrar, nem sei por onde eu começo mas olha, preciosa, como que vem as coisas ai meu Deus! se vocês ouvirem barulho, preciosa é porque eu moro na avenida, sabe como é, né? e as crianças estão todas ali na sala mas olha como vem tudo bonitinho claro que eu abri o saco já pra facilitar e esse daqui, preciosa, é um top olha que lindo eu adorei a cor, ele é bem patricinha inclusive esse top aqui também é de lá, olha que lindo ó eu acho lindo ele e aí, esse daqui é uma malhazinha fininha tá? é um tecido bem gostosinho é bem baratinho, preciosa é tipo um topzinho e eu peguei esse daqui pra minha irmã Pérola esse daqui é da Pérola e ele é tamanho único ela tá escrito aqui, ó tamanho único não dá pra escolher PMG então esse é o tamanho dele só pra você ter noção, ó que bonitinho e aí vamos pra próxima peça, preciosa deixa eu ver, deixa eu ver ah, esse daqui é pra mim um topzinho pra mim, preciosa olha aqui ah, preciosa, deixa um coraçãozinho pra mim nos comentários, tá bom? vai lá, coloca um coraçãozinho pra mim nos comentários pra eu saber que você já chegou e já tá aqui junto comigo, tá bom? por favor olha, preciosa, que lindo esse daqui olha que lindo eu gostei lembra que da outra vez eu peguei um preto? e eu amei a qualidade eu falei, cara, se eu soubesse que era tão bom eu tinha pegado de outras cores, né? porque meio que eu que faço a comprinha lá no site, né? eles me dão o cupom e eu que compro tudo eu que escolho então quando eu peguei, eu peguei um preto e eu achei a qualidade muito boa porque é aquele tecido que não amassa é um tecido que estica e é um tecido que não desbota, sabe? eu não sei que tecido é esse mas esse daqui é tamanho XL eu sempre pego o tamanho G ou GG, tá bom? então XL acho que é GG, né? é preciosa acho que é olha que lindo ele é um top e eu gosto de pegar top porque eu gosto que ele fique um pouquinho maior do que muito curto, sabe? então se eu quisesse que ele ficasse mais curto eu devia ter pego um tamanho menor mas eu achei lindo ele ficar um pouquinho alto aqui assim valoriza muito se você usar um colarzinho fica lindo e olha só como a corzinha é diferente eu acho que eu não tenho nada dessa cor ou eu tenho um parecido que eu comprei lá também que é um conjuntinho que eu já vou mostrar, inclusive mas olha que lindo eu amei, preciosa e cara, sério o preço é muito bom e a gente tem desconto em cima de qualquer valor, tá? você pode comprar só uma blusinha você vai ter os nossos descontinhos maravilhosos olha isso, preciosa que legal eu nunca tive um desse e eu sempre tive curiosidade olha você já usou esse daqui? eu nunca usei, preciosa olha depois eu mostro direitinho no corpo pra vocês mas eu achei muito interessante, ó aqui dentro ele é tipo siliconado e é um sutiã sabe quando você quer usar uma roupa que tem decote nas costas ou decote sei lá, um decote diferente que você não tem um sutiã porque eu não consigo viver sem sutiã eu preciso de sutiã, preciosa eu preciso do mínimo de sustentabilidade, né? então eu peguei por isso eu achei muito interessante olha, é assim e meio que gruda, sabe? cola olha não tem alça, não tem nada só tem esse negocinho aqui pra regular e lá dá pra escolher o tamanho eu peguei esse tamanho aqui que é o tamanho C ó C e aí aqui dentro olha como que ele é, ó ele tem tipo um silicone nossa, que legal olha nossa, é uma cola preciosa olha, que legal, cara adorei mas não é descartável, tá? dá pra você usar várias vezes só tem que tomar cuidado pra lavar mas olha você coloca assim, ó dá uma sustentabilidade, entendeu? dá uma segurança não fica mostrando às vezes a roupa é transparente e lá tem outras cores tem, acho que, preto também, ó bege e preto eu peguei o bege pra combina com tudo, né? aí, pessoal peguei também esses shortinhos aqui jeans lembra que eu tinha pego já uns shortinhos jeans? eu achei esse shortinho a coisa mais linda da vida só que não serviu em mim mesmo sem um tamanho grande porque ele não estica ele é um jeans mais durinho então eu peguei esse daqui pra minha irmã porque o outro que não serviu em mim eu dei pra uma amiga minha, né? pra Heloísa então esse daqui olha que bonitinho olha, eu acho que vai servir na pérola o que vocês acham? porque ela é bem magrinha, né? olha o tamanho é lindo, eu achei lindo eu adoro a cor assim mais clarinha de jeans olha qualidade ótima, preciosa é da China mas é bom, tá? e aí tem assim, ó esses detalhezinhos aqui ai, gente, eu achei lindo e aí eu peguei pra pérola e ela vai ficar linda gente, eu acho lindo com uma camiseta assim acho que fica muito lindo próximo presente isso daqui é um presente, preciosa é um presente pra uma preciosa, tá bom? é um presente pra preciosa Flavinha a Flávia tá comigo faz tempo desde a descoberta da gravidez ela é um amor de pessoa sério, de verdade e a gente virou best ela sempre comenta lá no meu Instagram se você não me segue me segue lá, preciosa e por mais que às vezes eu não responda a todo mundo eu sempre vejo quem deixa coraçãozinho quem sempre comenta interagem quem sempre deixa um comentário pra me deixar bem, né? pra melhorar o meu dia eu sempre tô vendo isso, preciosa então se eu pudesse eu daria um presente pra todas vocês mas como não é possível eu fazer isso por enquanto ainda vou poder eu faço o que eu posso pra poder agradecer eu sou muito grata por ter você aqui junto comigo peço todo dia pra que Deus ilumine sua família sua saúde sua fé então tem presentinho sempre pra preciosa aqui e eu peguei preciosa pra Flávia esse conjunto de academia porque ela é fitness ela é fitness super sarada é aquela mamãe que faz atividade física e aí só pra dar uma incentivada pra ela olha peguei olha que bonitinho a barra é assim eu achei essa cor muito bonita ó é cinzinha assim e aí eu quis pegar o conjuntinho, né? e esse daqui é a parte de cima que é um top eu espero que sirva ela tem um corpo lindo olha que lindo, né? e aqui ele tem um bojinho mas é bem assim é bem fininho, sabe? olha aqui, ó dá pra tirar, preciosa tem essa parte aqui esse buraquinho que o bojo fica gente, vale muito a pena porque eu tenho dois conjuntinhos de fazer exercício da Lovito e é muito gostoso é um tecido muito bom ele não estrangula sua pele ele não deixa você sem respirar, sabe? você tem mobilidade e fica linda sério lá tem vários conjuntinhos de fazer academia e aí eu pedi pra mim eu mostrei aqui pra vocês o conjuntinho até pra me incentivar pra me incentivar a malhar então eu quis investir nisso pra eu poder ficar mais animada pra fazer a atividade então isso daqui é um presente comenta aí, Flávia tem que comentar, entendeu? esse daqui eu vou mandar pra ela eu acho que ela nem mora tão longe assim de casa, não, né? não mora perto, né? do lado da minha casa mas não mora tão longe deve morar num bairro aqui próximo e aí eu vou enviar por correio só tenha paciência comigo, tá, Flavinha? só tenha paciência comigo porque eu preciso ter tempo pra enviar pra vocês, tá bom? porque nosso correio é uma coisa de louco, preciosa ai, olha que lindo lembra que eu pedi um pra Pérola? gente, isso daqui é uma em pijama é uma roupinha de dormir e é muito lindo quando eu vi eu me surpreendi olha que gracinha preciosa é tipo de cetim é a cara da riqueza olha se isso daqui não é a cara da riqueza olha que lindo ai meu Deus olha essa cor é maravilhosa eu achei muito lindo e nisso esse daqui é tamanho 44 no Brasil é XXL eu acho que é extra G ou GGG ai, não sei perdida nessas coisas de tamanho viu? mas é um tamanho grande e como isso daqui é uma coisa que não estica precisa ser mais folgadinho é pra dormir, né? tem que ser confortável e aí vem precioso shortinho e aí ele tem um elástico e esse daqui eu peguei igualzinho do da Pérola lembra? só que a minha mãe amou isso daqui ela ficou apaixonada quando ela viu, né? e aí esse daqui é pra minha mãe, preciosa ela vai ficar muito gasta e confortável nesse conjuntinho aqui lindo, gente é a cara da riqueza, não é? eu acho a cara da riqueza eu lembro que antes eu sempre quis um desse eu sempre quis mas era um absurdo de caro e agora a gente tem cupom de desconto e o preço não é ruim, preciosa vale muito a pena temos mais, tá? bruxosa que ainda temos aqui outro pacote não acabou não ai, preciosa aqui também é presente ai, é igual será que eu abro? acho que eu não vou abrir não eu vou mandar pra preciosa mas olha é presente, tá? é igualzinho só que é rosa ai, a rosa não é azul, né? não, eu vou abrir sim pra mostrar melhor, tá? porque essa cor aqui é diferente ai, gente que cor linda olha que lindo ai, qual você gostou mais, preciosa? o vermelho ou esse daqui que é azul ai, eu achei lindo esse também ai, apaixonada esse daqui eu vou mandar pra uma preciosa também e eu também peguei tamanho XXL porque eu não pensei numa pessoa específica na hora, né? na hora eu vi várias preciosas que estão sempre aqui comentando eu sempre vejo comentário vai com muito amor, tá? pra casa de uma preciosa mas é o que eu disse paciência isso é porque eu preciso do tempo, né? pra ir lá nos correios enviar esses presentinhos esses mimos, preciosa ai, gente, aqui vocês são incríveis, olha Edilene um beijo no seu coração você é um amor ela tá falando aqui da TV, olha a Edilene linda de viver beijo, Edilene a Andréia Duarte maravilhosa eu amo a Andréia então, preciosa esse presente vai pra Andréia a Andréia Duarte é um amor de pessoal me acompanha aqui e também lá no meu Instagram sempre com a mensagem muito boa super, assim pessoa de luz, sabe? eu acho ela muito maravilhosa e ela aqui, ó que linda olha a italiana que eu edito o vídeo olha que linda ela é maravilhosa e ela sempre fica muito feliz com as minhas conquistas assim como você também fica e eu se, por favor, Lovito me note de novo que eu vou pegar mais coisas e aí vai ser muita coisa pra vocês também preciosa, tá? e eu vou sempre vendo e sempre observando quem tá sempre aqui junto comigo porque eu sou muito grata e eu queria poder presentear também vocês com isso, né? não só falar obrigada mas a Andréia ela mora no Rio de Janeiro Andréia beijo no seu coração, viu? e você vai ficar coberta de amor Andréia olha aqui chegou comenta Andréia, tá? que eu preciso te mostrar aqui que eu preciso entendeu? é seu Andréia ih, preciosa mais coisas aqui ah, que preciosa eu tô muito na dúvida o que que eu faço eu pensei em uma coisa mas aí eu tô na dúvida enfim mas olha que lindo isso daqui é um conjunto de moletom é lindo, preciosa é um conjunto de moletom é... da Lovito muito diferente ah, eu achei lindo não é muito é diferentizinho vai por dentro ele é flanelado a gente tá vivendo os dias de frio não sei aqui em São Paulo hoje, por exemplo tá chovendo aqui e aí, olha só que lindo ó ele é assim tem cinza tem marrom tem outras cores mas eu peguei um cinza porque eu acho que é uma cor que as pessoas todo mundo gosta entendeu? porque às vezes você pega o marrom a pessoa fala hum, não gosto de marrom sabe? não é todo mundo que gosta então cinza fica uma cor normal tipo branco, preto, cinza todo mundo gosta e tá tudo normal, sabe? desculpa o barulho aí pro senhor olha só ele é meio que de meio curtinho aqui mas eu peguei grande porque é o que eu digo entendeu? eu acho que fica mais bonitinho assim, mais solto né? é uma peça pra ficar mais solta o tamanho dessa daqui é XXL preciosa 44 tá? e olha só que linda olha é tipo um topzinho assim é bem gostoso a malha é bem gostosinha e aí vem a blusa e vem a calça, né? olha bem elástico aqui e aí vem o cordão o cordão é de verdade não é enfeite ele ajusta dá pra você ajustar na cintura e olha só que linda olha a barra como que é é assim olha ai eu achei linda preciosa a cor bonita um é fininho, sabe? mas é gostoso não sei explicar é fininho mas é flaneladinho assim com certeza vai ajudar a esquentar as pessoas entendeu? porque eu vou nessa mítica da dade de presente também e aí temos esse esse vocês já conhecem porque eu já comprei eu já peguei da outra vez preciosa lá na na Shopee mas eu vou mostrar de novo vocês lembram? tem outro vídeo aí de recebidos da Lovito e nisso olha só é um shorts só pra refrescar a sua memória é um shorts assim o Galo acabou de chegar da escola é um shorts assim tá? que estica ó peraí que a mamãe já vai a mamãe já vai olha só oi filho é que eu quero falar uma coisa o Gustavo tem um iPhone 13 e ele tá doando ai tá doando? na minha escola nossa ele tá fazendo sorteio e tem que passar desafio a minha filha tá tudo aqui ele vai dar prova e passar tudo ó olha só tá doando uma criança doando um iPhone 13 que muda a gente vive peraí que eu vou abrir a porta pra eles eu já venho tá? olha aí o Tandra que preciosa que meu pincolho chegou da escola eu fui lá abrir a porta pra eles mas vocês lembram tem outra cor também eu acho que é branco mas eu quis pegar assim uma corzinha olha aí você fala nossa que está mais igual gente essa camiseta é grande mas é muito confortável fica bem legal com tudo e é legal que é conjunto dá pra você usar separado olha então é a camiseta e os shortinhos olha que estica muito, muito, muito eu adorei é muito gostoso pra ficar em casa pra fazer exercício até mesmo pra sair e ele vem esse cintinho aqui olha que é tipo pra você colocar por cima da camiseta assim olha pra fazer uma graça entendeu? só que preciosa eu peguei igual ai cristal 2 igual não é pra mim bem não é pra mim é presente? é presente preciosa pra uma preciosa aqui do meu canal ela é muito gente boa é uma preciosa que tem um canal aqui também no youtube e ela me acompanha aqui lá também no instagram e ela tá gravidinha por isso que eu quis pegar um grande porque aí vai servir nela agora se ela quiser usar depois também dá pra usar porque é uma coisa confortável então eu peguei pra dar de presente pra ela ela mora acho que próximo também não mora muito longe daqui de casa então talvez eu possa eu consiga dar até pessoalmente pra ela claro que vocês vão ver vão saber e aí eu peguei esse daqui pra ela já que ela tá gravidinha preciosa então eu acho que vai ajudar ela tipo assim é uma peça a mais pra ela usar porque dá pra usar na gravidez estica bastante vai ficar confortável e aí preciosa vamos ver o que mais que eu vou fazer eu tô pensando também e dar esse daqui também pra ela que eu acho que vai ficar bem bonitinho assim nela só que eu tô preocupada com o tamanho entendeu se vai servir ou não mas acho que eu vou fazer isso dessa vez como ela tá gravidinha e acho que roupa nunca é demais vai dar pra usar agora durante a gravidez ainda mais no frio que é difícil você ter roupa que te sirva ficar confortável grávida né no calor é difícil no frio também é difícil então tá aqui uma de calor e uma de frio pra você Jessie é pra Jessie preciosa será que ela vai amar? então é isso preciosa foi presentes aqui pra todo mundo e aí vamos fazer assim quando a Louvito me chamar de novo a gente vê o que eu posso fazer e eu sempre quero poder trazer algum mimo pra você tá bom? de presente aí quando eu for rica eu mando uma Louis Vuitton pra sua casa uma bolsa de grife compro um carro uma casa né? porque não? preciosa obrigada por ter ficado comigo nesse vídeo maluco tá bom? depois eu experimento tá bom? no vlog normal eu experimento sutiãzinha e mostro pra vocês como é que ficou se é legal mesmo se sustenta as mesmas coisas o link de tudo tá aqui embaixo no box de informações pra você tá bom? preciosa comentem muito 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 eu sempre vejo os comentários eu gosto muito de ter vocês aqui junto comigo eu tô aqui por vocês entendeu? e pra vocês eu amo dividir a minha vida abro a minha casa pra vocês entrarem vocês vão ser sempre muito bem vindas e é isso esses foram os recebidos da Shopee né? da Louvito Louvito mil beijos obrigado por me ajudar a presentear minhas besties tá? se inscreve deixa o like tá bom? muito obrigada por ter ficado aqui junto comigo vai lá na loja dá uma coreada que você vai gostar tenho certeza nosso cupom de desconto é maravilhoso em cima de qualquer valor obrigado preciosa e obrigado a Louvito até o próximo vídeo sou as lindas tchau tchau